E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta com o nosso Aerotrux Simulator 2 e hoje eu venho apresentar para vocês o que será lançado no pack de trailer de amanhã sexta-feira. Então eu vou entrar aqui no meu perfil de teste, que eu uso para fazer o teste. Já vou deixando meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal, dando aquela força, compartilhando, favoritando e deixando o seu like maroto. O meu muito obrigado. Deixa eu entrar aqui já dentro do jogo, já para mostrar para vocês. Ah, eu pensei que estava carregado, não estou. Então vamos lá, vamos vir aqui. Foi criado aí para sexta-feira. Essa granelheira aqui de cimento, tá? Todos são aro cromado, beleza? E rodoar, ok? Essa granelheira aqui, ó, de tábuas, tá? Só os loucos sabem. Também essa granelheira aqui de rolo de aço, tá? O pessoal lá no Facebook, Twitter, falou assim... Pô, Jean, você criou uma carga de papel higiênico de gigante. Tá aí, ó. Agora vamos aqui no outro aqui, que é de troncos, né? Aqui na minha cidade, por incrível que pareça, é carregado desse jeito ainda. E por último, essa aqui, ó, que é de pneus, tá? Foi tirado a Jayce Cat. Eu só coloquei aqui pneus 3 Games. Coloquei aí o rodoar e luzes rotativas aqui atrás, tá? E o bannerzinho da 3 Games aí. E fiz essas marias acenderem que não acendiam, tá? Então, essas cargas aí, faltou mais uma aqui, que é... Deixa eu achar aqui o que o pessoal pediu e foi criado. Deixa eu ver aqui, eu acho que tá aqui, ó. É uma dessas granelheiras aqui. Eu pulei uma aqui. Rapaz, cadê ela? Sumiu? Cadê você? Fronze, açúcar. Aqui já tem. Feno, gasolina. Aqui, ó. Tá? É de troncos. Que a gente tirou aí o tráfico original do jogo. Só tem agora os tráficos do trailer do 3 Games mesmo, né? Original do jogo eu tirei. E esse aqui, ó. Banheiro químico que a galera tava pedindo. Então, foi feito aí, ó. Beleza? Deixa eu ver se tem como eu pegar umas cargas rapidinho aqui. Só pra mostrar pra vocês. Uma granelheira só, porque o resto ficou igual. E eu só coloquei o lameirão de cada uma, né? Então, vamos ver se eu consigo pegar uma carga aqui. De uma granelheira. Pra mostrar pra vocês. Construção. Porque não precisa mostrar todas. Porque as granelheiras só mudam de cor e lameirão. Né? O aro cromado é a mesma coisa. Vamos pegar isso aqui, ó. Tábuas. Vamos pegar essa tábua aqui, ó. Deixa eu ligar o caminhão aqui. Acender a luz. Puxar aí pra frente aqui. Aí, ó. Então, seta funcionando. Luz e ré. Freio. Tá? E tá ali, ó. Só os loucos sabem. Aceso. Né? Vamos passar pra Didi aqui, rapidão. Tá aí, ó. Todas... Tá com sombra agora, os caminhões. Já foi arrumado aí o do baú, tá? Que a galera falou que o baú tava com a seta... Tava com a seta diferente, né? Você dava a seta pro lado esquerdo, ele dava pro lado direito. Já foi consertado. E tá lá as granelheiras lá no fundo, lá. Que é a autopeça. O de tronco. E o de cal. Que é essa granelheira lonada preta, tá? Beleza? Não preciso mostrar o resto, porque são todos iguais. Conforme eu falei, só muda a cor da granelheira. E também o lameirão atrás. Que cada uma tem um lameirão diferente. Beleza? Certo? Conforme eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cada um tem um lameirão diferente. Olha só pra você ver, ó. Essa granelheira aqui tem um lameirão do 3Games. Essa aqui tem o só os loucos sabem. Essa outra aqui é abençoado por Deus. Essa outra aqui é Deus Pai Todo-Poderoso. E essa outra aqui é espólio. Eu sonho Deus realiza. Tá? Spoiler. Beleza? Então, espero que tenham curtido. Quem tá chegando no canal aí, o pack sai amanhã à noite. Quem já tiver o pack de 3 do 3Games, é só apagar da pasta mod, fazer o download da nova versão e jogar lá dentro. Não precisa entrar no jogo. E já tá habilitado, tudo bonitinho. E quem for baixar pela primeira vez, faz o download, joga dentro da pasta mod. Ativa o mod do 3Games, desativa o resto do mod que você tem. Depois você vai ativando com calma os mods que você quer, que é o seu, pra ver se não vai dar conflito. Beleza? Bom, espero que tenham gostado. Sexta-feira a gente solta pra vocês, pra download. Vai tá no site do parceiro e também no nosso fórum. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E já sabem, né? Quem gostou do vídeo, aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo. Pra ajudar na divulgação do canal. E quem não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó. Pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal. Beleza? Vou ficando por aqui, então. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui.